Você sabia que o coco pode ser o vilão da sua alimentação? Você vai falar, como assim, Karina? Calma, eu vou te explicar tudinho. Você sofre com gases, inchaços, má digestão, refluxo, azia, aquele estufamento? Então esse vídeo é pra você e você vai entender por quê. Porque o coco pode ser o vilão. Calma, gente. O coco é um dos alimentos mais completos, nutritivos e fantásticos do mundo. A gente aproveita a água, a gente aproveita a carne, a gente aproveita a casca, a gente faz farinha, a gente faz óleo de coco, a gente faz leite de coco. A gente faz... Nossa Senhora, é muita coisa boa, cheia de nutrientes. Real, oficial. Mas, porém, todavia, você sabia que o coco, os ingredientes do coco, podem causar esses sintomas que eu falei pra vocês? Em gases, inchaços, má digestão, estufamento. E eu vou explicar nesse vídeo pra vocês por quê. Então não desliga esse vídeo, porque eu vou te explicar como você pode comer, de que forma você pode comer, as quantidades que você pode comer, que não vão te fazer mal. Aí você vai me perguntar, Karina, mas eu sempre comi coco e não me senti mal. Então bora lá que eu vou explicar uma coisa pra vocês. Se você não tem nenhum problema gastrointestinal, beleza, pode comer coco. Mas começa a prestar atenção se você tem mais sensibilidade, se você tem muita intolerância alimentar, se você aí tem um intestino meio desregulado, se você sofre com azia, com refluxo, com estufamento, muitos gases. Você pode ter um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, sabia disso? Isso a gente chama de desbiose intestinal. A desbiose intestinal pode dar uma série de desdobramentos, como a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, colite, e uma série de outras doenças, doenças autoimunes. E o coco, eu vou explicar pra vocês por que ele pode te causar esse desconforto. Então se você não me segue ainda, começa a me seguir agora. Não esquece de deixar seu like. E tem uma flechinha aqui embaixo que você pode compartilhar esse vídeo com a família, no grupo de WhatsApp, com aquela pessoa que vive soltando uns punzinhos e não sabe por quê. Então agora é hora de compartilhar esse vídeo. Olha só, gente, presta atenção. O coco é um alimento alto em FODMAPs. Hum, gente, e o que que é isso? Bora lá explicar pra vocês. FODMAP é um acrônimo que quer dizer fruto oligosacarídeo, dissacarídeo, monossacarídeo e polióios. Esses são elementos que são de difícil digestão. Alimentos que são altos em FODMAP são alimentos que são de difícil digestão, que a digestão é difícil porque eles têm fibras amidoresistentes que fermentam lá no nosso intestino. Gente, o que que são fibras amidoresistentes? São fibras que quando a gente ingere no processo digestivo elas não são bem digeridas nem no estômago e nem no intestino e chega lá elas ficam fermentando. Mas isso principalmente com quem está com desequilíbrio na microbiota intestinal, ou seja, está com uma população de probióticos diminuída e está com uma população de fungos e bactérias aumentadas. Então esses alimentos chegam lá no nosso intestino, os probióticos são responsáveis pela nossa imunidade e pela nossa digestão, pela nossa produção de vitaminas, pela absorção de nutrientes. E quando a nossa população de probióticos está diminuída, a nossa digestão fica prejudicada, literalmente prejudicada. Então os alimentos FODMAP são esses que fermentam no nosso intestino. A gente tem que parar de comer um tempo esses alimentos para que o seu intestino consiga se recuperar, se regenerar e se repovoar com uma população de probióticos adequada. Então para que isso aconteça você tem que eliminar os alimentos alto em FODMAP. Mas presta atenção numa dica que eu vou dar para você. Muitos alimentos que são altos em FODMAP e que fermentam lá no seu intestino, quando a gente come da forma certa e na quantidade certa, eles ficam baixos em FODMAP. Então bora lá falar sobre o coco. Olha só, agora que você já entendeu o que é FODMAP e por que que fermenta lá no nosso intestino, você vai entender por que que o coco é um alimento alto em FODMAP. Ele tem fibras amido resistentes que são de difícil digestão e fermentam no seu intestino. E como é que eu descobri isso, gente? Não sei se vocês sabem, eu vou deixar um videozinho aqui contando um pouco da minha história. Eu sofri um erro médico onde tiraram um órgão saudável do meu corpo e por isso eu fiquei com uma desbiose intestinal naquela época. Eu não sabia, não estava entendendo direito o que estava acontecendo no meu organismo, mas tudo que eu comia eu passava mal. E aí minha mãe sempre falava, Karina, toma um pouquinho de água de coco. Água de coco faz bem, você não está conseguindo comer nada, mas pelo menos tem nutrientes. É verdade, água de coco tem nutrientes, é muito boa de verdade. E eu tomava água de coco e não conseguia comer nada. Eu passava mesmo assim, eu ficava muito estufada, muito inchada, cheia de gases. E eu não entendi a porquê, porque eu não estava comendo nada. E aí quando eu comecei a estudar a respeito dos alimentos alto em FODMAP, quais são os alimentos que podem causar esse tipo de desconforto, eu descobri os alimentos FODMAP e que coco era um alimento alto em FODMAP. Por isso que ele me causava tanto desconforto. E aí eu me aprofundei a respeito. Aí você vai me perguntar, Karina, eu nunca mais vou poder tomar água de coco. Depois que você recupera a sua microbiota intestinal, faz a dieta direitinho, coloca os probióticos certos lá dentro, você pode sim que esses sintomas vão desaparecer quando a sua microbiota intestinal estiver saudável, quando o seu intestino estiver saudável. Então você vai poder comer o coco novamente. E agora eu vou explicar para vocês como você pode comer coco sem ter inchaço, uma digestão, um refluxo vazio, aquela barriga inchada, aqueles gases, se você está com problema gastrointestinal. Então presta atenção. Água de coco. A água de coco é muito poderosa, é rica em sais minerais, porém ela é alta em sorbitol. Então qual é a quantidade segura para você tomar? Se você está sensibilizado, se está com síndrome intestinal irritável, se está com desbiose, de meio copo a um copo de água de coco por dia, no máximo. Mais que isso, você pode estufar sim, ficar cheio de gases e nem vai desconfiar que é da água de coco. Aí vocês vão me perguntar, e a carinha do coco, aquela delícia branquinha, saborosa, nutritiva? Sim, é alta em FODMAP, mas se você comer de lanchinho, uns pedacinhos que são super nutritivos, super saborosos, até 60 gramas, você pode comer que ela é baixa em FODMAP. Acima dessa quantidade, já pode fermentar e te causar desconforto, beleza? Aproveita e me conta aí de onde você está falando, se na sua terra tem muito coco, se você toma e consome muito coco, se você já sentiu algum desconforto ao consumir coco, se você sabia disso, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu quero saber se você consome muito coco, se você já percebeu que a quantidade de coco faz diferença aí no seu intestino, se você tem essa sensibilidade, conta aqui embaixo para mim e vamos continuar falando. E o leite de coco? O leite de coco é fantástico, mas é super alto em FODMAP. Mas eu indico muitas receitas com o leite de coco. Se você usar o leite de coco até 60 ml por dia, está tudo bem, está tranquilo, ainda mais numa receita, se você usa lá uma quantidade de, sei lá, 200 ml, que é um copo de leite de coco para fazer uma receita, você não vai comer aquele bolo inteiro, você vai comer um pedacinho, não é verdade? Então aquilo lá dá menos de 60 ml de leite de coco numa receita, que é super tranquilo. Então até 60 ml de leite de coco também é baixo em FODMAP. Acima disso, pode te causar desconforto. E a farinha de coco? Farinha de coco também é alta em FODMAP, gente, mas vamos fazer esse raciocínio aqui comigo. Se você faz uma receita que leva farinha de coco, você pode consumir um pedacinho. Então uma receita que leva uma xícara de farinha de coco, você não vai comer aquela xícara toda, porque ela está diluída com ovos, com outros ingredientes naquela receita e você comendo um pedacinho, está tudo bem, só não vai exagerar na quantidade, porque a farinha de coco também é alta em FODMAP e pode sim te causar desconforto. Então consuma pedaços pequenos da receita com moderação. Deu para vocês entenderem? Isso é uma dica para vocês perceberem que mesmo alimentos saudáveis, a gente nunca imagina que aquele alimento como o coco, que é um alimento super saudável, poderoso, rico em nutrientes, em vitaminas, pode ser o vilão e está te causando gases, inchaços e má digestão, se consumido na quantidade errada, se você está com muita sensibilidade gastrointestinal, se você está com desbiose. Você gostou desse vídeo e quer melhorar o seu intestino, recuperar a sua microbiota intestinal sem o uso de remédio? Então essa dieta é para você, é a dieta FODMAP que está aqui. É um dos módulos do meu curso 4 Pilares do Intestino Saudável que vai te ajudar a restaurar, a recuperar a sua saúde intestinal. E lá também tem o Guia dos Probióticos que vai te ensinar a escolher as bactérias boas, as bactérias do bem, os probióticos certos, para você repovoar o seu intestino e deixar tudo nos trinques, sem gases, sem inchaços, sem má digestão, sem refluxo e sem azia. Agora que você sabe do coco, deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa saber e no próximo vídeo a gente se encontra de novo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.